Eu acho que alguns estão pensando, Pedro, você vai acabar com o canal, é fim do canal, Pedro, você não vai postar vídeo, se é algum negócio assim, então sinto muito de dizer, mas o canal Pedro Foda está de volta! É galera, eu não estou postando vídeo há alguns dias, eu fiquei dois dias sem postar vídeo, é porque meu pai está aqui, quando a minha nega vem para cá, eu fico um dia com ela e não posso postar vídeo, então hoje é para alegrar vocês, que não é fim do canal, e hoje eu vou fazer uns vídeos de bom efeito, mas antes você tem que deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho da gente, que isso ajuda pra caramba, então bora lá, não é fim do canal, se você não entendeu, o canal Pedro Foda não vai acabar, não vai acontecer nada, eu vou postar vídeo todo, pode ser que um dia acabe, um dia eu vou lá falar, galera, não estou postando mais vídeo porque eu não quero, aí não dá para postar vídeo, aí eu vou acabar com o canal, um dia pode acontecer isso, mas eu creio, Eita fileira, foi não, matei, oxi, comezinho, tome, então, o canal não está, tem gente que fala, ah gente, eu vou acabar com o canal, o canal vai acabar, gente, se você se inscreve no canal e o canal acabou, Mano do céu, mano do céu, deixa eu acabar com o canal, gente, se você fala, nossa, o Pedro ficou duas semanas, o canal não acabou não, vai ter mais vídeo ainda, Morreu, Verda que o sonho é possível, e céu é o limite, você é compara e partível, Vá, Azir, Oi, quase que eu mato o cara, Vamos, Hum, quase, Ai, Olha, Aê, gente, conseguimos ganhar, Boa, conseguimos ganhar, Bora lá, Ui, só faltar mais cinco, Mais quatro pontinhos para eu conseguir subir para a Liga Bronze 3, Mas o título do vídeo vai ser, Eu não vou nem falar o título do vídeo, tá? Mas o título vai ficar aí, tá? Porque daí vocês vão passar, Se eu colocar, Eu vou ficar triste, Ô gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar, Ah, não, Eu vou ficar aqui, gente, Eu vou esperar ele colocar uma bomba e ficar aqui, Ah, não dá mais, Porque ele já vai voltar, Velho, A, T, K, Que meriço, Sai, 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 velho, Eu coloquei aqui, gente, Que não dava tempo, Ui, Quase, Corre, 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 Gente, Não deu certo, Ah, Mano, Vocês viram, Se eu colocasse só um pouquinho de tempo atrás, Eu conseguia, Nossa, Gente, Eu fui muito bom, Vamos, Vamos lá, Gente, Quando tem pessoa de, De assim, Tipo, De bomba que explode rápido, Aí é um problema pra mim, gente, Que eu não gosto dessa bomba que explode rápido, Aí, Os caras só focam em mim, gente, Um dia, gente, Eu pensei em desistir do BF, Do Bomber Friandos, Só que eu pensei em não desistir, não, Que daí eu não vou mais fazer vídeo pro canal, Hum, Boa, Gente, Quase que ele morreu, Gente, Eu até pensei em desistir do BF, Só que, Sabe quantos pontos eu tinha? 4.200, Aí, Sabe, Eu voltei pra 3.700, Gente, Eu pensei em desistir, Nossa, Mano, Quanto que eu pensava em desistir do BF, Gente, Nossa, Pensava em desistir, Só que aí, Eu tenho foco e consegui chegar, A Liga Bruce 3, Eu tinha foco, Eu tinha, Eu tava querendo chegar nessa Liga Bronze 3 e conseguir, Gente, Nunca desista dos seus sonhos, Tá? Olha, Eu já achei, Nossa, Eu achei dois caninhos que eu já encontrei na partida, O A Deusa e o Marco Bomba, Olha, Que legal, Olha meus parceiros, Morreu, 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 Aí, Gente, Já matamos um, Nossa, Gente, Vocês viram, Gente, Eu pensei em desistir, Só que eu não desisti, E olha que eu cheguei, Pera, Não vou não, Eu acabei me prendendo, Vamos Deusa, Vamos Deusa, Vamos virar a equipe, Ih, Quase que eu morro, Sai, Oxi, Ai, Eu ia jogar a bomba, Nossa, Ah não, Essa menina é muito chata, Mano, Esse Marco Bomba, Gente, É o pior jogador do mundo, Pega e esconde, Pega, Para cima do outro, Gente, Eu já falei, Para não ficar isso, Gente, Eu já falei, Mano, Por que que ele pegando, Falou, Ai, Já que a galera não gosta de escudo, Eu vou fazer uma carta que não é, Mano, Que escudo, Véi, Não vai adiantar nada, Os caras ainda vão conseguir outro escudo, E vão vir para cima, E vão perder, A gente vai perder mais a carta, Ah, Todo mundo, Eu vou usar essa carta, Gente, Essa carta, Olha isso, Olha aí, Tá vendo, Sim, Ah não, Gente, Esse, 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 Tá me focando, Será que, Será que, Ele vai me focar, Por favor, Por favor, Nossa, Gente, Mas não dá para jogar esse jogo também, Né, Todo mundo me foca, Uxi, Eu estou sozinho, Ó, É, Todos vêm por cima de mim, Os três, Tá vendo, Gente, Por isso que eu, Tentei desistir do Bomber, Todo mundo me foca, Tá vendo, Gente, Eu não consigo fazer esse sonho, De chegar a três mil quatrocentos, Mas eu não desisto, Morreu, Nossa, Ele tinha ganhando uma maldição boa ainda, Sai, Sai, Não, Sai, Boa, Pelo menos é um pouquinho, Pegou uma bomba, Boa, Aê, Toma, Trouxão, Perdeu para o Nubinho, Olha, 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 Véi, Ah, Por que que o carinha não colocou uma bomba? Mano, O carinha tá um pouquinho nubinho, Ai, Quase que eu prendi ele, Tá difícil, Tá difícil, Gente, Eu vou tentar fazer uma jogada aqui, Espera, Ai, Não, Vai, Pi, Não, Ai, Que sorte, Lá, Toma, Ai, Nossa, Gente, Vocês viram, Eu tentei fazer uma jogada e consegui, Eu pensei, Gente, Que ele ia colocar bem rápido, Mas bem rápido, Mas não deu tempo, Paula, Paula, Pelo amor de Deus, Gente, Sabe de uma coisa? Ela é boa, Sabe? Ela tá se fingindo de nubinha, Ah, Ah, Nossa, Sorte, Paola, Boa, O que? Mentira, Nossa, Sorte que eu consegui, Nossa, Ela tá travando muito, Para de travar, Por isso que eu não consegui, Eu vou realizar um sonho, Eu vou, Nossa, Eu quero esses sonhos, A Paola tá aqui de novo, Agora eu mato essa desgraçada, Sabe essas bombinhas dela, Gente, Ela ganhou na temporada, Por isso, Tá vendo que ela é nube? Nossa, Eu ia gastar na bomba, Vem, Paula, Nossa, Paola, Uma bombinha pra você, De presente, Se não é até o aniversário, Eu tive um presente ainda, Coloca a bomba, Cadê boa? Morreu, Não, Gente, Não deu certo, Não vai dar certo, Ah, Gente, Não deu certo, Gente, O vídeo foi esse, Espero que vocês tenham gostado, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Gente, Deixa o like, Se inscreve no canal, E ativa o sininho das notificações, Falou, Galeroná, Do canal P do Foda, Falou, Tamo junto,